Bem-vindos à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje é... Biometal! Lançado em todos os países em 1993. Desenvolvido pela Athena e publicado pela Activision. É um dos melhores shoot'em ups de navinha do console. Rapaz, esse é bonito, hein? Esse é bonito, esse faz o Super Nintendo chorar. O bagulho é louco, mano. Mas é uma pena que a trilha sonora dele não condiz com metal! Seria mais legal. É, é boa. É boa, mas não é metal, né? Metal é metal. A gente canta, então. Canta o metal pra gente ver, Willian. Você conhece algum metal? Conheço vários, diversos. Eu canto o metal. Ah, não vou cantar agora porque depois o pessoal vai ficar... Nossa, a gente é cantora também, cara. Não acredito. Aí melhor eu deixar quieto. Cara, Frenet, tá me lembrando o Space Invaders do Nokia. Caraca! Igualzinho o gráfico do Nokia, realmente. Ó, o da Nokia era o único jogo de navinha que eu gostava, hein, velho. E ele não era feio, não, cara. Não, mesmo. Era aquele celularzão velhão, tá ligado? Era só o formato do bagulho. Não tinha cor, não tinha nada. Não tinha emoção. O que é tão molho? Mano, é but real o bagulho aqui, não é? Ah, caraca, mano. Meu amigo, eu nem sei. Tem algum botão especial, alguma coisa que eu posso fazer pra ela cheia? Tem umas esferas do dragão em volta de tudo. Então. Mas é, jogo de navinha, cara, é muito frenético. Pra jogar gravando e fazer um live de jogo de navinha é extremamente embaçado, cara. Ele pede uma certa utilidade máxima do cérebro, da massa cinzenta, né? Com certeza, mano. É muito difícil. Eu não dou conta. Eu joguei o joguinho de navinha esses dias em live. Rapaz, a gente não passou direito na segunda fase, velho. Mano, zoado, velho. E era um jogo tão fofo, tão bonitinho. O pop no Twin Peaks, né? Ah, esse mesmo. É, muito bonito esse jogo. Só que eu me lasquei. Esse aí vai vir, pessoal. Mas lá na letra do vídeo. Puta que pariu, tá longe. Mas é legal. É legal, é bonito, é bem feito. Tem um GT cabuloso. Eu gosto de jogo de navinha, tá ligado? Eu acho a premissa muito boa. E ele, em termos de jogabilidade, é super desafiador. É bem legal. Sim. A questão é que eu não sou bom. Esse é o rolê, né? Esse é o negócio que faz a gente não jogar tanto. Porque a gente não é bom, daí não tem tempo a aprender, né? Daí não vai atrás. Exatamente. Mas não deixamos de apreciar, com certeza. Olha os GT, velho. Isso aqui é o que? A Guerra dos Mundos? O Guerra dos... Lembra aquele filme? A Guerra dos Mundos? Com o Tom Cruise. Isso, e a Dakotofenia, que menininha, tem mãe do Baby. Sim. Isso é bom. Foi esse que todo mundo impõe 3, tira sarra, não é? Acho que é, que a guria fica gritando. É muito engraçado. Mas, ó, tá legal. O Daniel tá indo... Tá indo... Tá indo... Tá indo bem mal. É difícil pra caralho. Eu ia falar bem, você morreu. Daí eu fiquei bem mal, não sei o que fazer. E aí é um modo sua, né? É, mas eu acho que já dá pra ter uma noção aí. Já tamo no... O Daniel já tá no Chef Fônicos aí. Cara, Game Over na primeira fase, né? Só 20 e continue isso. Ah, então... Então dá pra passar na segunda fase, né? É... Não, você gostou do joguinho? Você teria ele na sua coleção pessoal do Super Nintendo? Eu adoraria, cara. Biometal é muito interessante. Ele é extremamente valorizado. É um jogo... É um jogo! É um jogo muito interessante. Cara, aí... Você pode ver que mil coisas na tela, inimigo, tiro e o jogo é esmudo pra caramba. Não dá slow motion. Tô percebendo isso também. Não dá num caga. Então, eu com certeza gostaria de ter Lolo, porque ele é um dos... Grandes nomes do Super Nintendo aí. Um jogo... Um jogo... É... Como eu posso dizer? Referência. Entendi. Então eu teria. Cara, eu passo, porque não ia durar 25 segundos no jogo. Então, é... Realmente fica mais chatinho de jogar, mas eu assisto, sim. Mas, enfim, você teria esse jogo aí na sua coleção do Super Nintendo? Não, a gente continua não, pô. É só a querer a contagem regressiva. A gente continue. Mas, usa aí no campo dos comentários pra gente bater um papo, pessoal. Não se esquece de assistir esse vídeo pela playlist. Dessa maneira você pode ver os anteriores e os próximos de uma forma muito mais fácil. E o like, pessoal. O like e se inscrever. A gente tá tentando aí chegar em 100 mil inscritos antes de completar 10 anos de canal. Então, se inscreve aí pra gente conseguir essa façanha. Mas, vamos que vamos. Tamo junto. Opa, 10 anos é um ano pra conseguir seguir, né? Eu acho que seria, tipo assim... Nossa, esse é muito... Então, bora compartilhar e dar o like, Luzada. Até o próximo vídeo. Um abração. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.